E aí galerinha esperta do canal, estamos aqui para aqueles vídeos espertos do canal Decklist para T2, quem ainda não atualizou o deck com as cartas de Eldraine Está na hora de dar uma atualizadinha, aí a pegada fica a seguinte Monastério Spear, a lança veloz do Monastério A pegada com a Xandrita, Xandra vestida para matar A outra pegada é o Chiqui, o filhotinho da Fênix Bloodshift Adversary, Monoheadzão básico, brabo Feldon, a pegada do rolê errado, do Monohead Squid para dar aquela consistência no deck E vamos na pegada Fleetfire, 2 de dano, Squazinho básico Monstruity Ridge, aquela pegada do papelzinho Lightning Strike para terminar o dano e bora lá Witch The Frenzy, a coisa do fazer um pouquinho a mais Com o maninho e as lendinhas básicas Sou o Kinzan e a Mitchell Osfound, ajuda a nós Transcrição e Legendas por Querida Criança